O Superior Tribunal de Justiça nega recurso ao agente da Polícia Federal condenada por ter solicitado vantagem indevida para prorrogar a permanência de um estrangeiro no Brasil. O repórter Rafael Porfírio tem informações. Boa noite, Rafael. Muito boa noite, William. Boa noite a todos. Olha, de acordo com a denúncia, a Policial Federal do Rio de Janeiro teria pedido 300 dólares para providenciar a prorrogação de permanência de um americano no país mediante alteração de dados constantes no passaporte. O estrangeiro teria então denunciado o crime à polícia e no dia em que voltou para fazer o pagamento, a agente foi presa em flagrante e condenada por corrupção passiva. A policial alegou a existência de flagrante preparado. Segundo a defesa, a prova obtida teria sido ilícita. O relator, o ministro Nefi Cordeiro, disse que como foi comprovada a autoria da materialidade do crime, não cabe a alegação da defesa. William, com você. Obrigado, Rafael.